...permanentes do Pará 1º do artigo 204 do Regimento Interno da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos termos do Pará 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a 1ª fase do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação em plenário. Projeto de Lei nº 2.366.2024, 1º único, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025. Autor, governador do Estado. Relator, deputado Zé Guilherme. Eu distribuo em avulso o relatório. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presentes parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, amanhã, 11 horas da manhã, da reunião conjunta a ser realizada, determina a laboratura data e encerra os trabalhos.